Na Itália, na Itália, todo homem traz no sangue um troço a mais. Na Itália, nunca falha, cheia e pega, pega e solta, nunca mais. Docemente, sutilmente, dá-lhe um tapa na bochecha, sendo eu. Seu assino vem com jeito e outro tapa eu mereço receber. Vem cantando, vem cantando, essa morte precisa comprar de esmoliar. Vem embala, vem embala, vem embala, vem embala. Vem embala, vem embala, vem embala. Vem embala, vem, vem embala. Vem embala, vem embala. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL